E no nosso vídeo de hoje, ó, conteúdo esse mesmo, conteúdo aí do lado, do lado de uma lixeira, volta aqui pra mim. E eu estava passando por aqui quando me deparei com um sofá, isso mesmo, aqui do lado de uma lixeira. Eu vou mostrar pros nossos amigos aí como que está esse sofá. E quero aí que os nossos amigos deixem um comentário, caso você precisasse, passando e encontrasse se você pegaria ou não. Vou mostrar pra vocês aí o estado do sofá. E aqui está, pessoal. Eu estava passando por aqui quando me deparei com esse sofá. Um sofá marrom de três lugares. Eu estava indo aqui no parquinho, é meia quadra na verdade, ali na frente. Quando me deparei aí com esse sofá. O Abraham, apressado que é, já não perdeu tempo e já sentou aí. E já está tirando um descanso aqui no sofá. Está macio o sofá? O Abraham pediu pra eu sentar aqui com ele. Eu achei que o sofá estava aí com a espuma ruim. Mas não está não, ó. A espuma do sofá, ó. Ó, a espuma está ótima. A espuma aqui do sofá. Espera aqui. E virando aqui a nossa câmera, pessoal. É essa visão que se tem do lado... Do lado de trás aí do sofá. Um sofá de três lugares. Aparentemente está em perfeito estado de uso, tá? Deixe um comentário. Se você encontrasse um sofá como esse e você estivesse precisando, você levaria ou não pra sua casa? Você teria vergonha de pegar um sofá só porque ele está na rua? Aqui, como eu disse pra vocês, é um sofá que se encontra em perfeito estado de uso. A pessoa foi até cuidadosa. Colocou aqui essas madeiras pra espuma não afundar. Porque tem mola lá embaixo, tá? Você olha aqui, ó. Deixa eu mostrar. Será que eu aguento? Ó. Tá vendo? Tem molas lá embaixo. A pessoa improvisou aqui essa madeira pra ficar o sofá mais firme. E a espuma, ó. A espuma está muito boa. O formato geral. Tem uma sacola aqui em cima. Nessa sacola também deve ter roupa, camiseta ou calça aí. Para doação. Então, né, quem passa e precisa, abre a sacola, veja o que tem dentro. Se estiver bom, leva pra casa. No nosso achado de hoje aqui do lado das lixeiras em Portugal, como eu disse pra vocês, é um sofá de três lugares. Uma coisa eu, no meu caso, levaria, tá, pessoal? Mas como você sabe, nós ainda estamos procurando aí um lugar para morar. Então, não vamos estar levando o sofá ainda. Mas está aqui. Pra quem precisa passar. E está recolhendo, levando aí pra sua casa. E no nosso conteúdo de hoje é isso aqui, ó. O que encontramos pelas lixeiras aqui em Portugal. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.